É VUCO VUCO VAPO VAPO VUCO VUCO VAPO VAPO Não é Tik Tok É só Não é Tik Tok Hoje é VAPO VAPO É da hora, é uma brisinha né Eu canovinha trancado na base muito loucão Eu canovinha trancado na base Eu canovinha trancado no quarto Muito louco de baseado Hoje não é Tik Tok Hoje é VAPO VAPO Hoje não é Tik Tok Hoje é VAPO VAPO Hoje não é Tik Tok Hoje é VAPO VAPO Ai, ai caralho Ai, ai, ai caralho Vai sentando na piroca loucona de baseado